Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Galera, Gilberto Invenção chegando com mais um vídeo pra você! Pessoal, todos vocês que já é inscrito, aquele forte abraço do amigo Gilberto Invenção. Você que ainda não é, por favor, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixe aquele like pra estar fortalecendo o canal aí. Se possível, me ajude aí a bater a meta. Eu estou com um projeto, com planos, na verdade, de ainda este ano, a gente conseguir, no mínimo, 40 mil inscritos. É de graça, pessoal, não paga nada. Então, corre aí, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe o like aí. Assim, você está ajudando o canal Gilberto Invenção a continuar crescendo aí na plataforma do YouTube, beleza? O canal Gilberto Invenção sempre busca conteúdo diversificado pra todos vocês. Você vê que aqui tem vídeo de bicicleta motorizada, tutoriais, rolê de bike motorizada, tem viagens, tem de tudo um pouco. Então, pessoal, nesta oportunidade, o canal Gilberto Invenção vai estar mostrando pra você a construção de um barco, tá? E aí vai ter a parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente até a conclusão desta embarcação, tá? Então, essa é a parte 1, vai estar surgindo aí as próximas partes e todas elas vão estar agrupadas em playlists, onde você pode acompanhar o passo a passo e se você tem vontade de ter um barco, por que não fazer o seu, né? Então, Gilberto Invenção, tem vontade de ter um barco para não precisar comprar? Claro, eu estou fazendo o meu aqui. Galera, eu tenho certeza que o resultado vai ficar top. Então, vai ser uma série de alguns vídeos e você é meu convidado especial a estar observando o processo, o passo a passo, que eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer o seu, tá certo? Então, vamos lá, eu vou te mostrar aqui a quantidade de isopor. Só lembrando, pessoal, que esse barco vai ser feito de isopor, fibra de vidro e resina, tá? Então, é um barco não tão difícil de fazer e o resultado fica espetacular. Então, acompanha comigo esse processo aí, que eu tenho certeza que o barco vai ficar top, galera. Então, eu vou te mostrar aqui a quantidade de isopor que eu já consegui. Aí, galera, olha só a quantidade de isopor que eu consegui ali em uma construção. Em uma construção, pessoal, geralmente sobra bastante isopor, né? Claro que você pode comprar o seu, mas como eu achei, né? Não vou precisar comprar. Tem alguns danificados aqui, mas não tem problema, que depois que tiver colado, fica tudo perfeito. Então, o que que acontece? Nós vamos estar montando aqui, já, o lastro do barco. Só coloquei os isopor no chão aí, e nós vamos estar colando eles. Por enquanto aí, deu três e trinta e cinco, tá? Então, vou colar ele aí, depois a gente desenha o casco do barco. Só lembrando aí, pessoal, nós vamos estar utilizando cola para isopor. Pode estar colando com a cola branca também? Pode, mas ele demora muito para secar, tá? Então, se tem cola para isopor, vamos estar colando com ela. Pronto, galera. O barco, a estrutura do barco já está quase pronta aí, ó. Como você pode observar. Aí, o que que acontece? Eu simplesmente fui colocando as placas de isopor, essas mais grossas, embaixo. E fui passando cola, fazendo aí o lastro do barco, né? Simplesmente isso. Vou passar as medidas para você dessa placa aqui, ó. Essa aqui tem um metro de comprimento, 24 centímetros de largura, por 10 centímetros de altura. Essa é a parte de baixo. Aí, eu encontrei, pessoal, outro modelo também, que foi esse aqui, ó. Esse aqui tem 15 centímetros de altura. Ele tem 10 centímetros de largura. E o comprimento dele é 1 metro e 10. Eu estou te passando essas medidas aqui, mas você pode fazer com qualquer isopor que vai ficar bom. O que importa é você fazer essa estrutura aí, pessoal. Agora, o que acontece? Eu encontrei ali uma placa de MDF. Nós vamos estar reforçando o fundo. Por quê? O barco, ele precisa de um reforço maior no fundo, pessoal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Daqui pra cá, eu vou tirar até aqui, ó. Olha, mais ou menos aqui, assim, ó. Então, daqui, pessoal, pra cima, eu vou tirar, aqui eu vou tirar, vou tirar desse outro lado aqui, pra quê? Pra encaixar a placa ou essa tábua de MDF. Vai ter um isopor no meio e na outra parte, aqui na frente, vai ter também, aqui na frente, vai ter um pedaço de MDF. Ou seja, vai ter uma placa de MDF na frente, uma placa de isopor no meio e outra placa de MDF atrás. Acabei de cortar a madeira aqui, ó, como você tá vendo. Passei ali a máquina, cortei e fiz o encaixe aí, ó. Certo? Dos dois lados e na parte de baixo. Agora ele vai, ó. Vai ser colado aí. Na parte da frente, aqui, vai um outro isopor. E lá, depois do isopor, vai outra madeirinha dessa. Só que a outra eu vou colocar pequena, só mesmo pra encaixar o barco. E aqui, pessoal, como você tá vendo aqui, ó. Eu vou fazer um detalhe aqui, ó. Pra ficar top, pra ficar bem bonito. Então, é isso aí. Deixa eu ir lhe cortar a outra. Já mostro pra você como é que vai ficar as duas aí. Aí, galera. Como é que ficou? Na parte de trás, aqui, a madeira, ela é muito resistente, muito dura. No meio, aqui, tá o isopor. E aqui do lado, pessoal. Só tá aqui. E aqui do lado, tem outra. Essa outra madeira, eu cortei ela curtinha. Deixa eu só levantar ela aqui pra você ver, ó. E eu fiz o encaixe ali, ó. Tá vendo só? Então, essa é a curtinha. Só pra segurar mesmo o motor quando eu for colocar. Porque se eu não fizer isso, pessoal. Veja só. Quando a abraçadeira do motor pegar aqui, ele vai ceder a fibra e vai afetar o isopor. Então, aqui, não tem problema, tá? Então, ficou desse jeito aí que você tá vendo. Ficou muito top, galera. O barco tá ficando top demais, galera. Muito bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola nele. Vou passar cola aqui pra colar no isopor. E vou passar cola do outro lado do isopor pra colar nessa outra madeira. E vamos fixar tudo aqui. Tá beleza? Pronto, galera. Agora já, depois da cola no lugar, só pressionar ele aí contra um bloco aí, ó. Na parede. E só esperar a cola secar. Daqui a um pouco eu volto já arrancando aqui o excesso de isopor. E aqui a gente vai fazer um aclivezinho aqui, ó. Vai começar, vai pegar em zero aqui e vai terminar em zero ali em cima. Eu vou pensar ainda o que que eu vou fazer aqui dos lados e já com a parte da lixa, beleza? Bom pessoal, já terminei aqui toda a parte de acabamento. Já lixei dos lados, já lixei embaixo, já lixei aqui dentro. Eu não mostrei lixando ele todo dia pra não ficar um processo muito grande, um vídeo muito comprido. Pra fazer isso aqui, eu utilizei aqui uma lixa 80. Essa lixa é lixa de ferro, mas você pode utilizar também lixa d'água que fica bom. E aí coloquei um pedacinho do MDF que eu cortei assim e simplesmente fui lá e lixei. Aí pessoal, eu fiz aqui, ó, o porta-objeto. Fiz quadro, porta-objeto. E eu vou colocar o porta-varo. Pensei em colocar um cano de 40. Esse cano de 40 seria bom. Só que eu teria que colocar um capo. Por quê? Quando caísse água, se caísse água dentro, ele ia acabar encharcando o isopor. Então pessoal, eu encontrei ali, ó, uns tubos de silicone. Esse tubo de silicone é facilmente encontrado aí em loja que trabalha com vidro, tipo vidraçaria. Então eu encontrei, ele já é vedado, né? O silicone vai passando aqui por dentro. Quando seca, ele fica vedado. Então eu vou simplesmente marcar ali e colocar ele. Vai ficar show de bola. Acompanhe aí. Bom, galera. Eu cortei aqui esses pedaços de isopor de 5 por 6. Eu vou colar eles aqui, porque esse aqui é o que direciona o barco. Aliás, ele que firma o barco, né? Sem isso aqui. O barco fica sem estabilização. Então eu cortei aqui alguns pedaços. Vou estar colocando ele aqui. Acompanhe aí. Ele vai ficar com 5 centímetros de altura. Do barco pra cima, 5 centímetros. Beleza? Bora lá. Pessoal, tudo colado aí já. Só esperar secar. Botei uns pezinhos aí pra esperar secar. E na parte do bico aqui, pessoal. Olha o que eu fiz aqui, ó. Cortei o isopor nesse formato aí. Fiz um rasgo aqui dentro. Não sei se dá pra perceber. Tem aqui dentro. Pra encaixar aqui, ó. Tá vendo só? Ele vai ser encaixado aqui. Pronto, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. A nossa estrutura aí já está praticamente finalizada. Galera, o que que acontece? Eu já comprei aqui, ó. O nosso jornais, tá? Nós vamos estar enjornando toda a nossa estrutura. Porém, só vamos fazer isso no próximo vídeo. Pra o vídeo não ficar muito grande, beleza? Então é isso aí. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E, cara, ela não esquece, né? Compartilha o vídeo aí. Porque o vídeo tá bacana, pessoal. Eu espero você na parte 2. Essa é a parte 1. Parte 2. Eu conto com a sua presença aí, beleza? É isso aí, galera. Tudo de bom. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Ah, galera. E antes de terminar o vídeo. Não se esqueça. Tô deixando aqui uma playlist com um vídeo bem bacana. E o último vídeo do canal. Também tem um ícone aí embaixo. Corre lá. Se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu. Não se esqueça do like. Forte abraço. Valeu. Falou. Poi. Fui. Vamos.